Original Minucioso Especial Um dos mais criativos chefes a trabalhar em Portugal vai entrar na nossa história. É, é, eu acho que pode dar-lhe aqui ideias muito engraçadas para a sua. Acho que isto tem já a quantidade suficiente para poder... A história de Portugal está muito bem servida com o chefe Diogo Noronha. História da gastronomia portuguesa. Sábado à noite, na RTP1.